O Batalá, o Oxalá, com sua irmã, o Duduá, dentro da Cavaçá, começaram a brincar, Começaram a crescer, e também a lutar. Olorum gritou, que o mundo se faça, o seu grito rompeu em duas partes a Cavaçá, Foi quando Olorum, o gigantesco mar, lágrimas de Olorum, entraram na Cavaçá. Olorum gritou, que o mundo se faça, o seu grito rompeu em duas partes a Cavaçá, Foi quando Olorum, o gigantesco mar, lágrimas de Olorum, entraram na Cavaçá. Olorum dá ordem, para o Batalá, construa o mundo, para os seres morar, Então Olorum dá ordem, para o Batalá, construa o mundo, para os seres morar, Então O Batalá, com o saco da criação, desceu para este par, para cumprir sua missão. No saco da criação, terra preta deste chão, galinha de cinco dedos, agremou camaleão. No saco da criação, terra preta deste chão, galinha de cinco dedos, agremou camaleão. No saco da criação, terra preta deste chão, galinha de cinco dedos, agremou camaleão. No saco da criação, terra preta deste chão, galinha de cinco dedos, agremou camaleão.